Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos Hoje estou aqui pra gravar um vídeo que faz um tempo que eu não gravo Estamos aí há, quanto? Um mês? Quase dois meses? Sem nova caixa no CSGO e hoje a Valve decidiu lançar a Caixa Prismática 2 E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje essa caixa Ela foi lançada há apenas seis minutos E eu vou mostrar todas as skins da nova caixa pra vocês Se vocês quiserem um vídeo abrindo essa caixa nova, vai ser muito legal Eu vou gastar uma grana bolada, porque como a caixa acabou de lançar, ela tá muito cara Já deixa muito like aí no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações Pra assim que eu soltar o vídeo, vocês já assistirem Estou aqui no perfil do Twitter do CSGO, que faz oito minutos pra ser mais exato Eles postaram anunciando a nova Caixa Prismática 2 E temos aqui nela, vamos começar pelas mais simplesinhas Temos a AUG Tomcat, peraí, deixa eu tirar minha facecam Pra vocês conseguirem ver tudo direitinho Olha só, temos a AUG Tomcat Mano, essa WP é muito linda E tá na raridade azul Temos também essa CZ Auto Distressed Temos a Desert Eagle Blue Ply A ProType, a Desert Strike Peraí que eu tô animado, tô animado e não tô conseguindo nem ler direito Tem essa revolver também Olha que 12 louca, mano Apocalipto, nossa, irada Tem essa Teco Teco A P2000 A SG, que já, essa skin aqui já foi uma skin de P2000 Agora tá na SG553 Temos também a SSG Fever Dream, muito louca E agora começa a cerejinha da Caixa A K47 Phantom Disruptor Mano, essa K deve tá muito linda Eu já vou mostrar essas skins todas em detalhes pra vocês, ok? Mac 10 Discotec, ok, bonita a skin Mas, pô, uma Mac 10 com a raridade rosa Eu, tipo, se eu pudesse escolher qual ganhar Eu preferiria a K47 Temos também a Mag 7 Justice Bonita, hein? Bonita As skins vermelhas da caixinha Glock 18 Bullet Queen Bonita demais, mano, pirei E a M4A1S Player 2 Bonita, mano Irada Nossa Senhora Eu quero ver essas skins lá dentro do jogo As facas disponíveis pra vir nessa caixa São essas facas aqui As Marble Fades Da Talon A Ursus A Estileto E a Navaja Temos também a Damascus Steel A Tiger Tooth A Rust Coat A Doppler E a Ultra Violet Se eu não me engano É exatamente É, exatamente as mesmas facas Que pode vir na caixa prismática E eu gosto muito dessa caixa aqui Dessas facas Porque a Doppler pode vir Safira, Ruby A Marble Fade Tem um valor incrível de mercado A Ultra Violet Se vier Factor New Você tá rico A Tiger Tooth é muito linda também As únicas duas que são mais ou menos É a Damascus Steel E a Rust Coat Então, tipo, não tem nenhuma faca Que você ganha e fala Pô, essa faca não é muito legal Mas, tipo, imagina só você abre E ela ganha uma Talon Doppler Ruby Tá maluco? Nossa, aí seria o Estouro Eu acabei de atualizar meu jogo Vamos entrar aqui Pra ver se dá pra gente fazer alguma coisa Deixa eu voltar minha facecam aqui Esse vídeo tá mais no improviso Porque não vai dar tempo De eu mandar esse vídeo pro editor Eu mesmo vou ter que editar Mas é sempre bom trazer a notícia Em primeira mão pra vocês Tá abrindo aqui o jogo E vamos dar uma olhada Acabou a operação, ok? Então, tudo indica que os novos agentes AWP Gangneer AWP Príncipe, etc Vai tudo valorizar De tal modo Que a gente não consegue nem ter noção Abrir aqui Vamos ver se Ó, já tem gente abrindo a caixa E mano, olha o preço das caixas aqui Mano, a caixa tá custando 130 reais Tá absurdo Tá absurdo Nossa senhora Eu não tenho coragem de Abrir essa caixa No vídeo de hoje não Porque realmente 130 reais pra abrir uma caixa Vamos abrir Vamos abrir então Aqui nós é bruto mesmo Pra conseguir mostrar tudo Com mais detalhe Deixa eu vender alguma esquinha aqui Eu vou abrir essa caixa pra vocês Tô abrindo aqui a minha Steam E eu vou vender Alguma skin minha Pra gente Abrir Uma caixa só Pra eu não ficar muito no preju Pelo amor de Deus Qual que eu vou vender Pera aí Deixa eu dar um F5 aqui Meu Deus do céu Tomei em choque aqui mano Porque me pegou de surpresa Essa nova caixa Ninguém nem Nossa, nem suspeitava Que ela sairia hoje Ó, tem uma dual beretas aqui 247 reais Vamos ver por quanto Que tem encomenda 120 Vai, vou vender Vou vender essa dual beretas Por 120 reais Até porque é uma dual beretas Vai Aí o resto eu abro Mano, eu tô em choque Eu tô em choque Quem aí tá em choque também? Porque tipo Não tinha nem como Pô, como é que A Valve não deu nem um spoilerzinho Pra nós E eu que sou Fissurado por skin Mano, nossa senhora Da hora demais Tô confirmando aqui E manos Ó, vou fazer o seguinte Já vou A skin que vier nessa caixa Que eu vou abrir agora Eu vou sortear Para vocês Vai ter o trade lock De 7 dias Mas eu vou sortear Para vocês Pra você ganhar A skin que vier nessa caixa Mano, se vier faca Eu vou sortear a faca Eu tô falando É... Pra você ganhar A skinzinha Que eu vou sortear É muito simples Vou vender um adesivo Desse aqui também É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Nova caixa E o seu trade link do lado Você vai tá participando Da skin que vier Então já faz isso agora Pra já concorrer É... Se vier uma faca Eu vou sortear a faca Eu tô te falando Tô falando Assim que terminar o trade lock Irei sortear pra vocês Tô vendendo aqui Mano, eu tô bem em choque Tiveram outras alterações também Deixa eu só entrar aqui no meu Twitter Se você ainda não me segue no Twitter Me siga lá CSGO Vamos lá Também tivemos aqui Dois novos mapas É isso? É... É exatamente Dois novos mapas Aparentemente Que eu vou mostrar pra vocês Também no vídeo de hoje A gente dá uma olhadinha No mapa e tal Bonito, mano Os dois mapas Muito bonitos Diga-se de passagem Nossa, já ganharam A nova WP Case Vou mandar aqui Case 130 reais É... 120 120 reais Comprei Comprei Dane-se Comprei Abri a caixa Por 120 reais Duvido que o youtuber brasileiro faz isso Ah, o cachorro faz O cachorro é meio doido da cabeça Ih, não chegou não Não chegou não O cachorro faz Porque o cachorro é louco O cachorro é doido Um abraço pro C-Dog Muita gente acha que eu sou obrigado com o cachorro, mano O cachorro é brother, meu Amigão É que a gente não faz muito vídeo junto Não sei porquê também que a gente não faz muito vídeo junto A gente devia Opa, um novo item no inventário Simbora Destrancar a recipiente Vamos dar uma olhada mais detalhada nas skins A Glock Absurda A M4A1 Nossa, eu quero ela Nossa senhora Até começa a jogar de M4A1 Que skin maravilhosa Não tem como Olha a Mech também Mech bonita Nossa, mano Eu não tinha visto isso Ela muda de... Nossa, pirei Eu quero ela Eu quero ela também Nossa, mano Eu quero todas as skins Essa K aqui também tá absurda Olha isso, mano Ah, vamos lá então, vai Comprar a chave Eu não tô acreditando que eu abri uma caixa por 120 reais Vamos 3, 2, 1, vai Boa! Veio a WP, mano Veio a WP Field Tested Vamos ver quanto que ela tá valendo Lembrando que essa skin é de vocês Pra ganhar essa WP que tá valendo 220 reais É só você deixar o like Obviamente ela vai dar uma desvalorizada Mas é uma WP, pô É uma WP Pra você ganhar essa WP É só você deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar a hashtag Nova Caixa O seu trade link do lado Corre que muita gente vai querer ganhar, hein Corre, corre, corre Da hora Da hora demais, papito Vamos dar uma olhada nos novos mapas Eu não... Vamos lá Aqui o Bombe B Não, o Bombe B aqui Show Eita, não sei controlar muito bem O... Espera aí, deixa eu... Isso, boa Aí aqui temos a base CT Nossa, mapa bonito, mano Mapa muito bonito Meio... Meio... Como que se diz mesmo? Agora... Agora... Do lado do Egito, sabe? Meio egípcio O mapa do lado do Egito Legal esse mapa Agora vamos pro outro É... Vamos dar uma olhada lá Como que é o do outro Que eu quero postar esse vídeo Quanto antes, mano Sério mesmo Galera, já deixa o like Show... Showline... Não... Show... Show... Clonar... Ah, tô bugando É... Map... De... Showline... Chorine... Cl... Cl... Clorine... Clorine, acho que é isso Ó, diferenciado O mini mapinha dele Manos Tô feliz Tô feliz demais Tô feliz demais Vamos lá Opa Já pedi pro... Pro meu thumb maker Fazer vídeo novo Já vamos dar uma... Fazer a thumb nova Eu vou editar esse vídeo Vai ficar uma edição zona Bem amadora Nesse vídeo Ó Bomb... Nossa, bonito esse mapa também Parece... Tipo meio que... Aztec, tá ligado? Meio que com ar de Aztec Nossa, legal Da hora demais, hein, rapaziada Nossa, olha que louco Curti, curti muito Curti muito Vou querer jogar Inclusive eu vou abrir uma livezinha daqui a pouco Lá na Twitch Twitch.tv barra saulo Pode ser que eu abra algumas caixas Dependendo do preço Vai que dropa uma caixa pra mim Eu vou abrir ela Então, rapaziada Vamos só mostrar pra vocês aqui O csgo.net Se você quiser abrir as caixas Em breve vai ter a nova caixa No csgo.net É... Inclusive eu ganhei algumas skins aqui Eu vou vender uma skinzinha Só pra gente abrir Eu vou vender essa... Navaja 130 reais 130... 130 dólares Se você quiser depositar aqui no csgo.net É muito simples Utilize meu novo cupom promocional O link tá na descrição O meu cupom é o SAULO74 Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito Aí você clica em adicionar fundos à conta Caso você queira depositar por cartão de crédito Skins ou Bitcoin Se você quiser depositar via boleto Você clica em via G2AP Seleciona o boleto E deposita utilizando o cupom SAULO74 Tem todos esses métodos de depósito É... Usa o cupom do SALON Que ajuda bastante, ok? Deixa eu vender mais alguma skinzinha aqui Pra gente conseguir abrir uma caixinha de faca Vai dar pra abrir duas caixas de faca Ahn... New Knives Simbora Duas caixinhas de faca Como que ele quer nada, meu parceiro? Tomara que venha alguma faquinha top Aí dá pra gente abrir mais alguma outra caixa E fazer um contratinho também Ixi Duas skins Nhé 51 dólares Dá pra gente abrir o quê? Quatro caixas covert Ó, umas skins legais Contrato Vamos colocar essas skins Essas skins aqui eu vou pegar pra mim Por isso que tá guardado E vem uma luvinha Então, rapaziada Ó Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like Se inscreve aí no canal Vou trazer um vídeo abrindo muitas caixas pra vocês Então já se inscreve e ativa o sininho É, agora eu vou editar esse vídeo Postar pra vocês rapidão Eu vindo nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Tamo junto, mens